Os presos da penitenciária de Viana estão costurando roupa para ser doada para pacientes do Hospital São Lucas. Essa é uma forma de evitar o desperdício de tecido que era descartado pelo hospital e também de ajudar quem precisa. As roupas são feitas com esse tecido. Ele é usado para embalar bandejas com material cirúrgico no Hospital São Lucas, em Vitória. Depois de usado, tudo ia para o lixo. Mas há um mês, o material ganhou nova utilidade. Virou roupa que é doada para os pacientes que precisam. É um projeto que tem como objetivo humanizar o atendimento desse paciente. Nosso hospital é um hospital referência em trauma, então dependendo do tipo de acidente, essa roupa é cortada no momento da chegada desse paciente. Nós recebemos pacientes moradores de rua, usuários de droga, pacientes de interior, às vezes sem acesso à família. E aí no momento da alta a gente fornece esse conjunto para dar uma melhor condição a esse paciente. Eles ficam bem felizes, né? Eu acho que traz um acalanto bem grande para esse paciente. Ele poder sair daqui com uma roupa com mais dignidade, né? O tecido sai aqui do Hospital de Urgência e Emergência e vem direto para o ateliê da unidade prisional, onde quatro internos fabricam kits como esse, composto por uma bolsa, uma camisa, uma bermuda e uma peça íntima. O ateliê de costura fica na Penitenciária de Segurança Média 2, em Viana. Os internos fazem parte do projeto Fazendo Arte. Eles já fabricavam bolsas feitas com papel de parede e camas para pets. Enquanto o interno corta o tecido, os outros costuram as peças que compõem o kit. A Alejandra tem 35 anos e está presa há 11 meses, mas foi condenada a 14 anos de prisão. Ela conta que se apaixonou pela costura vendo a avó costurando em casa e começou a atuar na profissão aos 17 anos. Ela também ressalta a importância de poder realizar o trabalho na prisão e poder ajudar quem está aqui fora. Quando a direção chegou até o ateliê e veio com essa proposta de a gente trabalhar com a parceria com o Hospital Estadual, que é o antigo São Lucas, para a gente poder utilizar um material que seria lançado na natureza, jogado fora e reaproveitar ele para fazer o bem. Então isso me fez muito bem. É um projeto que eu abracei com todo o coração, saber que eu posso aproveitar o meu tempo aqui, ensinar outros internos aqui dentro e ainda assim ajudar pessoas que precisam lá fora. Sazana explica que a ideia é fabricar 200 kits por mês e em breve eles vão ganhar mais peças. Com a nova proposta que vai compor o kit também, que é a camisolinha. E no decorrer da semana para a semana que vem a gente vai começar a confeccionar ela também. A mantinha sobrando material doado pelo hospital a gente vai confeccionar também. O diretor da penitenciária ressalta que projetos como estes são importantes para a resocialização dos presos. O objetivo da Secretaria de Justiça é a reinserção social e a resocialização. Então o objetivo é preparar esses presos e essas presas para o mercado de trabalho. Eu acho que o trabalho dignifica, né? O trabalho é a educação e a partir do momento que essa oportunidade é dada, eles têm uma outra visão em relação à vida de uma maneira geral. O hospital também precisa de doações de roupas, de calçados e de material de costura. Quem puder ajudar é só entrar em contato pelo telefone ou pelo e-mail que aparece na sua tela.